E com a crise econômica e o desemprego, aumentou a quantidade de pessoas que decidiram abrir o próprio negócio em Londrina. Já o balanço entre empresas criadas e encerradas na cidade, no Paraná, apresenta números divergentes. Os números da Junta Comercial do Paraná mostram duas realidades diferentes. No estado, a quantidade de empresas que fecharam foi superior à das que abriram. Já em Londrina, o balanço é positivo. 7.591 aberturas contra 3.025 encerramentos. No entanto, o Sindicato das Empresas de Assessoramento e de Serviços Contábeis de Londrina e região chama a atenção para um levantamento mais amplo, o do empresômetro, com base no número de CNPJs ativos. Aí, o número de novas empresas paranaenses chega a 126.609. Boa parte das empresas prestadoras de serviços, o registro é feito em cartório. Então, o número da Junta Comercial acaba nos dando uma falsa impressão de que na cidade de Londrina nós tivemos um superávit na constituição de empresas em relação ao número de empresas que foram baixadas no cadastro. E mesmo assim, ele diz que não dá para calcular o saldo entre as que abriram e as que fecharam. O empresário, quando ele vai iniciar as suas atividades, ele tem que formalizar o seu negócio. No entanto, quando ele entra em dificuldade financeira e não tem outra opção a não ser fechar o seu negócio, ele simplesmente fecha as portas. Um outro dado do empresômetro chama a atenção. Em Londrina, foram criados 7.291 CNPJs em 2016. Desses, 2.915 eram microempreendedores individuais. Isso mostra que em época de crise e de desemprego em alta, o MEI acaba sendo uma boa saída. Para aquela pessoa que está começando a empreender, que ele vai trabalhar sozinho, que ele não tem um capital alto para investir, então é uma possibilidade. Visto que a taxa de abertura do MEI é mínima, porque é tudo pelo site do empreendedor individual, ele não tem custos. E o que ele paga é o próprio benefício que é o INSS. Então, é um custo-benefício para ele altamente atrativo. Então, é um custo-benefício para ele altamente atrativo.